A história de um humano que odeia a injustiça e luta pelo bem de todos Tentando salvar suas vidas, apanhando duramente por ter nascido tão fraco Mas desejo de ser forte o deixa mais motivado Ele saia correndo pra ajudar o seu amigo Sem temer a estatura, não importa qual é o perigo Sem se importar o quanto apanha, acreditava na justiça O seu nome era auxílio, semideu se tornaria Treinando em cima da colina com desejo de ser forte Esgotando o teu do seu corpo pra ver o quanto ele suporte Recusando toda a carne, não quero me alimentar Sempre o caminho mais difícil que eu vou ultrapassar Deuses não domino a terra, vou encarar até a morte Bebendo toda a ambrosia, assim vou me tornar mais forte Desnaciando o deus Ares, conquistando o seu respeito Me torno o deus da fortitude, lutando ao lado dos pequenos Que o pequeno ser humano me torna um semideus A força vem pela justiça, ao lado dos que são meus Resumitando com os divinos, mantenho minha lealdade Saima que eu morri feliz, pois sempre amei a humanidade Que o pequeno ser humano me torna um semideus A força vem pela justiça, ao lado dos que são meus Resumitando com os divinos, mantenho minha lealdade Saiba que eu morri feliz, pois sempre amei a humanidade Quarta luta do torneio, não apoio assassinos Até que eu vou te matar por ter sido humano cretino Pode se render agora e se ajoelhe na minha frente Eu te faço uma promessa em não matar completamente Como sempre um humano dominado por mentiras Armas com mãos não inferem, chega de suas malícias Eu vou parar com a brincadeira, agora eu vou lutar a sério Vejo dos meus doze poderes, o cão do inferno Reconheço sua força por ter cortado meu braço E transformar toda a arena no que pode me matar Mas saiba que daqui pra frente eu estou incontrolável Usando toda a minha força pra no fim te exterminar A tatuagem se espalhando, quanto tempo ainda tenho Essa dor insuportável e não demonstro desespero Pode me dizer minha cor, a mais bela tonalidade Dando meu último suspiro, abraçando a humanidade O pequeno ser humano me torna um semideus A força vem pela justiça, ao lado dos que são meus Estou estando com os divinos, mantenho minha lealdade Saibam que eu morri feliz, pois sempre amei a humanidade O pequeno ser humano me torna um semideus A força vem pela justiça, ao lado dos que são meus Mesmo estando com os divinos, mantenho minha lealdade Saibam que eu morri feliz, pois sempre amei a humanidade A força vem pela justiça, ao lado dos que são meus Estou estando com os divinos, mantenho minha lealdade Saibam que eu morri feliz, pois sempre amei a humanidade O pequeno ser humano me torna um semideus A força vem pela justiça, ao lado dos que são meus Estou estando com os divinos, mantenho minha lealdade Saibam que eu morri feliz, pois sempre amei a humanidade Saibam que eu morri feliz, pois sempre amei a humanidade Obrigado.